Onde está você? Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou? Que nada mudou Venha me dizer onde você estou Onde está você? Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar, eu vou gostar Sabes onde estou? Que nada mudou Venha me dizer onde você andou, Amandinha? Eu andei sem te encontrar Por quase todo lugar Eu vou perguntar por ti Seus maços sem perseguir Querendo te encontrar Só pra falar de amor Bezos que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei E agora quero te dar Pra lhe fazer feliz Onde está você? Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou? Sabes onde estou? Pra falar de amor Pra falar de amor Bezos que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei E agora quero te dar Pra lhe fazer feliz Beijos que nunca fiz Oh, amor E esse aqui